MÚSICA 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 Você faz isso O que não tem nada Ele não é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai me consolar Ele é crente, teu branco e a crente Pode acreditar Pode entregar suas mãos para o céu Ele é amigo, Ele é justo e fiel Faz o impossível se tornar possível Pra te abençoar Só Jesus pra te ajudar Eu não conheço você Nem sei sua história Se algum problema te assol agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão não custa Tomou sua estrada Você faz de tudo Tudo e não tem nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai me consolar Ele é crente, teu branco e a crente Pode acreditar 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 Só Jesus Pra te ajudar Só você Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar